O que é o projeto de lei número 64? Os senhores vereadores vão fazer a reunião agora? Temos o projeto de lei número 64 de 2013, estima a receita e fixa de despesas do município de Iguaçu para o exercício de 2014. É o orçamento para o ano de 2014. Está em discussão. Podemos colocar amanhã também. Podemos colocar amanhã, não tem problema. Nós temos uma emenda modificativa ao projeto de lei número 64 de 2013, ao orçamento para 2014 do Poder Executivo. Altera o quadro 3 da lei orçamentária de 2014, anula o quadro administrativo de despesas 42 de 99, especificação de 2011, 2012, 2013, 2014. Unidade gestora, Poder Legislativo Executivo. Aí é uma anulação de um milhão e meio da segurança, onde no orçamento a segurança está sendo agraciada com 10 milhões e meio. Então nós tiramos um milhão e meio para a Câmara de Vereadores, que vai ser para o mobiliário da Câmara de Vereadores, em um milhão e meio, onde o orçamento da Câmara passará a ser de 6 milhões e 932 reais. Onde 5,4 milhões passará a 6 milhões e 932 reais. É, 5% só, não é 7%, até 7%. Isso quer dizer também que talvez nós não usamos esse dinheiro também, depende se a Prefeitura conseguir concluir as obras da Câmara de Vereadores. Isso aqui é para a nossa mobília. Em discussão, a emenda. Não havendo o que eu quero discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com as questões e os contratos se manifestam. Aprovada a emenda. Agora, o projeto de lei nº 64, de 2013, juntamente com a emenda, está em discussão. Não havendo o que eu quero discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com as questões e os contratos se manifestam. Aprovada. O projeto de lei nº 67, de 2013, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder o uso da Bolsa de Manejo, da Bolsa de Manejo, a Associação dos Maricultores Profissionais do Município de Ipiguassu, a MAB e da Outras Providências. Em discussão. O 67 é a Bolsa de Manejo para a Associação dos Maricultores Profissionais do Município de Ipiguassu. Primeira votação. Os favoráveis permanecem com as questões e os contratos se manifestam. Aprovada. Projeto de lei nº 68, de 2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no saldo devedor do parcelamento instituído pela lei municipal nº 3.189, de 2011, o valor correspondente ao déficit autorial da avaliação autorial de 2013. Interesse ou anexo único da lei municipal nº 3.189, de 2011, entre as outras providências. Em discussão. É do prévio, hein? Não há ver ninguém que ele discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com as questões e os contratos se manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 72, de 2013, executivo. homologam o termo de consolidação das dívidas para com a Fazenda Nacional relativas às contribuições previdenciárias e o seu parcelamento, assinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Em discussão. Não há ver ninguém que ele discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com as questões e os contratos se manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 52, de 2013, acrescentam as alíneas 1 e JK no inciso 1 e 2 do artigo 3º e altera a linha A da lei ordinária nº 2756, de 2009 e da outras providências. Esse projeto, ele vem com a emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei nº 52, de 2013, do executivo. Os vereadores que ele subscrevem, os amparados no resimento interno, vem a presença de vossa silência apresentar emenda modificativa aos artigos 1º, 2 e 3º, do projeto de lei nº 52, de 2013, do executivo. Conforme segue. Artigo 1º, 2º e 3º, do projeto de lei nº 52, do executivo, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, altera-se a alínea C e acrescenta-se as alíneas I e J no inciso 1 do artigo 3º da lei municipal nº 2756, de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, representantes do setor público, um representante da Secretaria Municipal da Educação, um representante da IPAGRE, indicado pelo escritório de Biguassu, um representante indicado pela Câmara de Vereadores de Biguassu. Artigo 2º, representante da sociedade civil, um representante do núcleo de contabilidade, de contabilistas de Biguassu, representantes da sociedade civil e representantes da OAB, Santa Catarina, indicado pela subseção de Biguassu. Em discussão, vereador José Bras. Sr. Presidente, todos os vereadores assinaram, acredito que 100%, mas é só para dizer que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que já tinha antes dessa lei, 16 integrantes, 8 do setor público e 8 do setor privado, e a lei agora acrescenta mais 2, passa para 18. E aproveitamos a emenda para corrigir, porque estava ali ainda o antigo nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que não é mais. Então, aí só apresentamos para corrigir e também acrescentamos na emenda que as indicações, tanto da OAB como dos contabilistas, serão indicadas pelos núcleos de Biguassu, assim como da IPAGRE também. Porque estava livre, aí poderia vir uma pessoa até de outro município, assim vincula para essas instituições do nosso município. É só isso a emenda e peço a que todos fiquem a assinatura aposta e votem favorável. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, em votação. Os favorevos à emenda permanecem como estão e os contratos se manifestam. Aprovado. Agora está em votação o projeto de lei nº 52, de 2013, juntamente com a emenda. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, está em votação. Os favoráveis à permanecem como estão e os contratos se manifestam. Aprovado. 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 Projeto de Lei nº 14 de 2013 Altera e acrescenta dispositivos das leis complementares nº 3 de 13 de dezembro de 2007 e da Lei Complementar nº 26 de 23 de dezembro de 2009 e revoga o artigo 20 da Lei Complementar nº 20 de 26 de dezembro de 2009 concernentes a um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU e da outras providências. Projeto de Lei está em discussão. Vereador João Domingos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, município aqui presente, ouvinte da Bigaçu FM, internauta, meu boa noite. Senhor presidente, um projeto dessa natureza, ao qual já foi discutido nessa casa nos meses anteriores e a equipe esteve aqui, há muito tempo, há dois ou três meses nessa casa, mostrando as planilhas das plantas de valores dos nossos terrenos do município de Bigaçu. Consequentemente, nisso aí também veio o aumento do IPTU. E só agora, no dia 29 de novembro, é que esse projeto veio para esta casa, para chegar nas comissões. Até porque antes de ir para as comissões, teria que ter o parecer jurídico. Até podia ir, mas para os vereadores, para as comissões, se avaliar melhor, para isso essa casa sempre apreciou que passasse pelo jurídico. Senhor presidente, o parecer jurídico entrou às 18 horas e 3 minutos do dia 9 de 12, hoje. Às 18 horas e 3 minutos. A sessão começa às 18 horas. Então, esse parecer, esse parecer do jurídico, não acredito que passou pelas comissões. Até porque nós já estamos sentados aqui desde 10 minutos para 18 horas. Que o município tenha que desenvolver, é com certeza. Que o município tenha que arrecadar, é com certeza, tem que arrecadar. Mas do jeito que está vindo para esta casa, senhor presidente, nós não temos como discutir. Nós, vereadores, nós temos que ter conhecimento disso aqui, gente. Aqui está todos os nomes das ruas do nosso município. Está aqui nesse projeto. E ele vem ainda, depois de ultrapassar o período, que tem que ser, que esse projeto, pelo certo, é meia hora antes para entrar nesta casa. Ainda me entra com 18 horas e 3 minutos após a abertura da sessão. Não tem como. Esse aumento das planilhas de valor, tem local aqui que vai chegar a 300% no valor. Tijuquinha, que a planilha era de 9,59, vai para 20. E vai chegar com um TBI de 100. E vamos, nós queria tempo para discutir, nós vereadores, que nós estamos fazendo aqui, é um aumento de imposto para o nosso município. E depois vem um projeto, depois vai vir um projeto nesta casa, que nós vamos reduzir o ISS para beneficiar. Entendeu? Agora, nós temos, gente, é que tem que estar consciente desse projeto. Eu voto contra o projeto, eu voto contra a planilha, a planta de valores desse município. Nós não podemos subjugar, aquelas que não estão sabendo que essa casa discutiu, e nós simplesmente vamos votar. Nós podemos ser voto vencido. Mas fica aqui nosso repúdio a esta casa, a quem mandou o projeto, que não chegou nesta casa, que nós não vamos estar aqui para engolir. Nós vamos dizer não ao projeto, porque ele vem de goela. Nós não podemos aqui fazer sofrer os nossos cidadãos do município de Iguaçu. Em cima de uma planta de valores, com certeza vai vir mais IPTU. Com certeza sim. Eu voto contra, até porque, gente, eu fico até sem argumento para discutir, porque chegou agora na minha mão. É bom que os ouvintes, que os internautas sabem disso, chegou agora, chegou agora, faz 20 minutos, chegou na nossa mão. Então, nós não temos como discutir um projeto. Apesar que os técnicos da Secretaria de Finanças esteve nessa casa, naquela, logo em seguida, a reunião deles, fizeram para mandar para nós, para ficar um mês ou dois, vamos discutir, vamos ver se aqui está melhor, se está pior. Eu não sou contra o que o município arrecada. Mas também não posso concordar que isso vem de goela. Sempre, no apagar das luzes, é sempre que vem esse tipo de projeto para essa casa. Sr. Presidente, por gentileza, eu gostaria que eu vou pedir vista desse projeto, para tirar de volta hoje. E nem que nós temos que discutir esse projeto amanhã, nem que a gente tenha que marcar outra sessão semana que vem, que a gente está pronto para marcar outra sessão, para nós discutir o índice desse projeto. Eu gostaria de pedir vista do projeto. Pedido de vista prevalece, vereador. Pedido de vista prevalece. O pedido de vista do vereador Manoel Jair Andrade está em discussão. O vereador Wilson. Votação, 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 desculpa. Está em votação. Não discute. Sr. Presidente, Eu só queria levar o entendimento da Vossa Excelência, que também, eu vou respeitar o pedido de voto do vereador Manoel Jair Andrade, mas o compromisso de Vossa Excelência, desde já que marca já a sessão extraordinária, com a concordância também de todos os partidos políticos, que se faça a vida da bancada. Questão de ordem, Sr. Presidente, o pedido de vista está em votação. O pedido de vista não pode ser discutido. O vereador Jair Andrade, por favor. Não pode ser discutido o pedido de vista. Vote e depois o seu dado determina. Vereador, um minutinho, por favor. Vai, vereador, conclui. Eu só queria pedir a compreensão de Vossa Excelência, e que já também combinasse com todos os líderes das bancadas, para que já deixasse agendados as sessões hostilárias. Esse processo, esse projeto é de grande importância para o município de Iguaçu. Não é para a situação de oposição. O pedido de vista está em votação. Os favoráveis permaneçam em votação, os contratos manifestem. Aprovado o pedido de vista. Eu digo para Vossa Excelência mais ainda. Amanhã nós teremos a última sessão, e depois de amanhã eu convocarei para a sessão extraordinária. Está retirado de pauta. Projeto de Lei Complementar nº 15, 2013. Cria o programa de domicílio fiscal e a taxa de fiscalização de domicílio fiscal e de outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam em votação, os contratos manifestem. Aprovado. Projeto de Lei nº 16, 2013. Cria o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de Iguaçu para atrair empreendimentos, concedendo benefícios fiscais a empresas, as delas participantes e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam em votação, os contratos manifestem. Aprovado. Projeto de Lei Complementar nº 17, 2013. Modifica o dispositivo constante no artigo 42. Parágrafo 5º, item 21, subitem 1, subitem 1, da Lei Complementar, é subitem, é separado, é separado. Complementar nº 3, 2007, dispõe sobre os serviços sujeitos à incidência de ISS e suas respectivas alíquotas. Está em discussão. Esse aqui é um projeto de lei, vou passar a vossa excelência, onde ele está reduzindo o ISS, principalmente para favorecer os carturários. É imposto sobre serviço. É, diminuindo. Para não, porque está sendo cobrado o ISS muito alto e vai baixar para 3%. Não, não. Está abelado, é uma lei federal. Ô, presidente. Sim, vereador, fala. Eu peço vista do projeto para a gente também estudar junto e botar em votação junto com o IPTU. Pedido de vista do vereador Fernando está em votação. Os favoráveis permaneçam em questão de contratos manifestem. Aprovado. Projeto de Lei nº 74, 2013, autor Marconi Kirst. Institui a gincana verde do município de Ipiguazú e da outras providências. Em discussão. Não havendo que aquele discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam em questão de contratos manifestem. Aprovado. Projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica do município de Ipiguazú. Altera o artigo 53 da Lei Orgânica do município de Ipiguazú, ficando assim constituído. Artigo 53. O mandato dos membros da mesa da Câmara será de dois anos. Vedada a reeleição. Em discussão. Não havendo que aquele discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam em questão de contratos manifestem. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador Marconi Kirst. Prorrogação do prazo da resolução da AGESAM, número 19 de 2013, que é isento da cobrança da tarifa da água da região norte de Ipiguazú. Em discussão. Sim, vereador. Sr. Presidente, eu sou completamente favorável ao pedido do vereador Marconi, mas eu queria, encarecidamente também, que olhasse a parte também do centro, dos outros bairros. Vários, vários vereadores vêm na tribuna reclamar quase que todas as sessões dessa casa, quanto também às solicitações junto à CASAM e juntas com nossas comunidades. Eu pediria também que incluísse na pauta de todo o município de Ipiguazú. Eu queria pedir autorização do vereador Marconi. Eles já vêm prorrogando e prorrogando, mas aí a incoerência nossa dizer que a CASAM recada em Ipiguazú um milhão, um milhão e pouco, e nós, sem ser a parte sul do município, os bairros, que também tem que ser contemplado. Por quê? Toma com dificuldade em vários bairros, não é só a região norte. Entendo, respeito o pedido do vereador, mas já desde o primeiro momento em que pediram que seja um prorrogado e não cobrado, que faz parte do contratual, que deveria cobrar, mas também nós temos que verificar as outras partes do outro município. Eu pediria que fosse incluído. É discussão, vereador Marconi. Vereador Vilso, concordo com vossa excelência, que tem que ser revisto em outras comunidades do nosso município, não tenho dúvida. Mas, obviamente, a gente tem que fazer isso por comunidade, por bairro. Porque, obviamente, a própria gestão jamais vai isentar, a não ser que tivesse uma falta de água geral em Ipiguazú, o município todo da cobrança de taxa. Mas a gente pode verificar bairro a bairro que está com necessidade de melhorias na rede de água e a gente solicitar por bairro e também por localidade. Porque o caso específico da região norte, a própria gestão esteve aqui com a gente, até agora o nosso vereador Ney apresentou uma foto, realmente eu moro em São Miguel, está sendo construída a ETA, mas Papai Noel não existe, eles não vão acabar até o final do ano, com certeza, e não construíram nem um metro de tubulação nova. E, tampouco, instalaram os medidores em todas as residências, quer dizer, não é justo cobrar de um, não cobrar do outro. Então, o que a gente combinou aqui com a própria gestão, foi que quando estivesse instalado todos os medidores e a tubulação de água estivesse feita, e a água realmente chegando nas casas, eles iriam começar a cobrar. Diferentemente do que acontece aqui na região central e em outros bairros, a água chega, é cobrada e tal, claro que temos vários problemas com a casã, e eu acho que a gente tem que cobrar. Ver os bairros que estão em piores situações, a gente tem que realmente pedir para a gestão tomar uma providência. Mas, nesse caso, tem que ser bairro a bairro a bairro. Vereador Wilson. Senhor presidente, o vereador Marconi, ele me convence nesse sentido que já realmente já existe um pedido na prorrogação. Mas, solicito, requer a vossa excelência, é que solicite a GESAM que compareça a essa casa legislativa, para que a gente faça esses pedidos, essas solicitações, independente do pedido que está em votação. Obrigado. Eu já vou adiantar a vossa excelência, que eu vou encaminhar esse ofício do vereador Marconi, que ir para lá, assim como todos os vereadores, para lá amanhã. E para eles virem aqui para atender novas solicitações, nós vamos deixar para o ano que ver, né, vereador, porque esse ano já está em discussão. Não havendo mais o que queira discutir, em votação. Os favoráveis para as suas constituições contra ação de festa. Aprovado. Requerimento da autoria da vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Pedido informações da Secretaria de Saúde. Vereadora, conhecendo esta casa, venho na forma do regimento, solicitar a vossa excelência, que depois de ouvir o plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações da fila de espera dos pacientes de odontologia do posto de saúde 3 de Aixo, Limeira. Produção mensal de atendimento, processo seletivo prestado pelos servidores e ponto digital. Requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestam. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, eu pergunto a novos, as vossas excelências, se querem fazer uso das explicações pessoais. Vereador Décio. Vereador Décio. Sobre o projeto de lei 14 de 2013, que altera os preços aqui, os valores do IPTU, gostaria de acrescentar, que eu estava vendo essa tabela aqui, a renda per capita dos municípios que pagam o IPTU, e Biguassu cobra R$ 33,00. O segundo colocado aqui, pelo que eu estou vendo, Araranguá, paga R$ 61,00. Tem valores de... Não, tem de R$ 35,00 também em Tijucas, R$ 247,00 em Florianópolis. Valores bem mais altos, R$ 85,00, R$ 296,00, R$ 89,00, R$ 75,00 e assim por diante. Já teve explicações, já teve explicações aqui técnicas, técnicas... Como explicação pessoal, eu posso falar o que quiser, vereador. Vereador, só um minuto, o vereador Décio, você tem mais um pouquinho de explicações, você fez mais breve, por favor. Como? Perfeito, perfeito. Então, já teve as explicações técnicas aqui dentro, né? Claro, essa pessoa, a resposta do nosso jurídico, veio tarde, tudo bem. Mas eu, por exemplo, já estive vivendo essa matéria, muita responsabilidade com antecedência. Eu fui ver isso aqui, leio isso aqui com antecedência. Não fiquei esperando chegar nessa casa o parecer jurídico. Mas concordo, já foi votado aqui dentro o pedido de vistas. Mas assim, a gente tem que levar com responsabilidade isso para a comunidade. Porque a grande irresponsabilidade daqui, está em um gestor que deixou isso acontecer. Perfeito? Vereador Décio, se atenha... Era isso que eu gostaria de deixar ele claro. Vereador, vereador Décio, vereador Décio, se atenha... Tá bom. Se atenha a explicações pessoais agora, vereador Décio. Por favor, por favor. Mas é claro que está lá. Tá bom, obrigado. Vereador Décio. Obrigado, seu presidente, obrigado. Vereador Márcio. Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar o meu amigo vereador Patê pelo seu aniversário de sábado. Sei que foi um sucesso, como sempre, vi no Facebook aí o festeira da rapaziada. Muita saúde. Quero também parabenizar a diretoria do Pradence pelo excelentíssimo, pelo excelente evento realizado na data de domingo, o primeiro custeiraço do Pradence, que foi um sucesso com mais de 400 pessoas. Foi show de bola. Parabenizar o BAC pelo campeonato, que foi o nosso campeão no final de semana. Esperança, que foi o segundo colocado do presidente grande amigo da galera. E só, seu presidente. Boa noite. Também, só deixar os meus parabéns também ao BAC, como o vereador falou, que foi campeão nas categorias principais e juniores também, né, no final de semana. E também a Esperança, que soube ontem, assisti o jogo lá, soube perder de cabeça errada, não houve nada de anormal, né. E também o, acho que na comarca foi o Santa Maria, né, foi campeão da segunda divisão, que é mais, né, que teve de final de final. Foi isso, né, os juniores do BAC. Então, parabéns ao BAC e a toda a sua diretoria, né, que foi mais uma vez campeão municipal. E também a Alicob, também, que foi, o campeonato foi, ia ter a final, não ia ter, mas eu acho que, no final, todo mundo colaborou e teve a final, então está todo mundo de parabéns. Era só isso. Vereadora Magalhães. Gostaria de cumprimentar o público aqui presente, internautas e ouvintes da rádio Biguassu FM, e meu muito boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, que fosse encaminhada a família da Maia um ofício de condolências pela perda brutal que tivemos, né, Fernando, na última quinta-feira da Cleusa Gonçalves da Maia, conhecida como Cleozinha, quem tinha contato com a Cleozinha sabia a pessoa iluminada especial que era essa menina e que vai deixar muita falta aqui em Biguassu, com certeza. E gostaria também de parabenizar os funcionários da Biblioteca Pública Municipal pelo evento que realizaram na última sexta-feira, comemorando o 69º aniversário da Biblioteca Pública, né. Então, parabenizá-los pelo excelente evento a todos os funcionários da Biblioteca Pública. Obrigada e boa noite. Vereador Wilson. Sr. Presidente, eu queria também parabenizar o vereador Pater e dizer que participe da sua festa por muitos anos, mas cada ano melhor. Dizer que V. Exª tenha muitos anos de vida e que seja uma pessoa feliz e maravilhosa como é. Também queria pedir a V. Exª que caminhasse em nome de todos os vereadores ao BAC, pela vitória tanto no sub-20, já como falado aqui nessa casa, e também a exemplo do primeiro time também que foi campeão. E também a Esperança, e parabenizando também a Alicob, que mandasse um ofício também, solicite e peça a autorização de todos os membros dessa casa, tanto a Alicob, pelo excelente campeonato que foi feito. E também acho que o BIC também, para a gente mandar lá para o presidente e dizer que muito se fala, muito se diz, mas sempre sobra para essa casa legislativa. Quando vai mal, é a casa legislativa que dificulta até para o desenvolvimento dos campeonatos. E quando vai bem, essa casa legislativa também sempre passa por mal. Mandei dar um abraço para todos eles e que caminhassem o ofício por todo o nome dessa casa, de todos os vereadores dessa casa. Obrigado. Tem mais algum vereador que quer fazer uso? Vereador Marconi. Quero também parabenizar meu companheiro de bancada, Ednei Milha Coelho Popular Patei, fazer minhas palavras de Zucrimento Incendeiro e complementar. A sua pessoa, V. Exª, e a sua festa é igual ao vinho. Quanto mais velho vai ficando, melhor vai sendo para nós degustá-lo. Boa tarde, Ednei Milha Coelho Popular Patei, não fica bem aí, Patei. Queria cumprimentar também a Alicópia pelas finais do campeonato, tanto seu vinte como a principal. Parabenizar, também parabenizar o Patei, como já falou, Vils, continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Meus parabéns. Muitos anos de vida mesmo. Matérias a ser deliberadas no próximo dia 10 de 12 de 2013. Projeto de lei nº 64, 52, 72, 68, 67 de 2013, do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei complementar nº 14, 15, 16, 17 de 2013, do Executivo, em segunda votação. Quero agradecer aos municípios que deram a sua visita e convocar os vereadores para a próxima sessão no dia 10 de 12 de 2013. Declado de segredo da próxima sessão.